O estatístico tem essa capacidade de transformar aquele monte de números, que é uma coisa super difícil, em uma coisa mais simples, mas é bem mais fácil você conseguir enxergar além daqueles números quando você usa alguma técnica estatística. Eu uso estatística bastante no que eu faço no dia a dia. E isso é uma grande satisfação para mim, porque eu estudei um bocado e saber que eu estou aplicando o que eu estudei me traz uma satisfação. E mais ainda em ver que o que eu aplico traz algum resultado para a minha empresa. A nossa área, basicamente, ela trabalha com previsão de consumo de energia elétrica e de número de consumidores. E para isso eu uso séries temporais, uso as técnicas de modelos econométricos. Então, a gente consegue identificar o comportamento e mostrar uma tendência para o nosso conselho e para a nossa diretoria, que é para eles traçarem os investimentos futuros da empresa e ver em que lugar do Brasil que eles devem realmente investir e onde tem mais necessidade de expansão. Então, o nosso trabalho é fundamental para que a nossa empresa tenha um norte, tenha uma direção no trabalho dele. A estatística que a gente usa nada mais é do que você ter uma boa base de dados, você colher essas informações sobre o que você vai trabalhar. No caso, como eu vou trabalhar com energia elétrica, eu tenho que ter uma boa base de dados de consumo da área de concessão da distribuidora em que eu trabalho e tenho que garantir a qualidade dessa base de dados. A gente costuma rodar, por cada previsão, mais ou menos uns 1.800 modelos. A gente usa modelos estruturais para fazer essas previsões. Tem modelos que são bons no longo prazo, modelos que são bons no curto prazo. Então, você vai aprendendo com o tempo a identificar qual a melhor técnica estatística para o trabalho que você vai ter que realizar. Eu me formei na ENCE, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Não foi simples a minha escolha pela profissão. Eu acho que é uma idade muito cruel para você escolher o que você vai fazer o resto da sua vida. E eu lembro que na época até a minha irmã pagou um teste vocacional para eu fazer e o teste deu meio que inconclusivo, assim, porque eu acho que eu queria fazer muita coisa e não me direcionou muito. Eu fui fazer estatística, eu acho que por sorte. Eu diria que por sorte. Porque na época as pessoas falavam assim, poxa, você vai fazer estatística? Por que você não faz medicina ou engenharia ou vai virar advogada? E eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, que eu não queria pagar para estudar. Eu queria passar para uma faculdade pública. Então, quando eu passei para a ENCE, eu lembro até que eu entrei depois no edital de vagas por não saber muito bem nem o que era estatística, na verdade. Eu lembro que quando a gente chegou na secretaria, até a Maria Lúcia, que, pô, tenho muita lembrança dela, assim, de dar esse posicionamento firme em que era uma boa profissão, ela virou e falou, não, aqui se formam poucas pessoas, mas com certeza vão sair pessoas empregadas, conseguem emprego rapidamente. Então, aquilo me deixou muito interessada na profissão. Eu falei, bom, ótimo, vou fazer uma profissão em que eu vou sair daqui empregada rápido. Eu cheguei numa quinta-feira e descobri que no sábado, de manhã cedo, a gente teria a prova de cálculo 1. Então, eu lembro que isso foi um terror para mim. Eu fui fazer a prova e eu lembro até hoje que eu tirei 0,8 na prova. Então, assim, foi um choque para mim porque eu falei, meu Deus, não vou passar. E, realmente, é uma faculdade que você tem que se dedicar, mas eu não lembro de ter estudado tanto na minha vida, conseguir passar em cálculo, porque eu realmente me dediquei, eu queria muito. Valeu a pena. Até depois, quando eu fui fazer o mestrado na PUC, também em Engenharia Elétrica, foi um... foi árduo, mas é um árduo que vale a pena e que abre a sua cabeça. O meu marido, hoje, ele me incentivou bastante. E, hoje, eu vejo como foi importante para mim eu ter feito o mestrado também. Como hoje eu não paro em algumas dificuldades que aparecem. Eu sempre tento pensar um pouco mais. Você aprende a pensar. A gente acha que é banal pensar, mas não. É uma coisa que você vai aprendendo também. Então, eu acho que o mestrado também me ajudou nisso. Eu acho incrível o que a matemática pode te mostrar. Você tira de números, você faz uma base de dados daqueles números, você tira gráficos, você faz testes, e você mostra para as pessoas um direcionamento, ou se aquilo é aceito ou se não é aceito, se o que você pensava realmente faz sentido ou não. Então, você tem como, com as técnicas estatísticas, provar coisas. Remédios são testados com as nossas técnicas. Muitas coisas importantes usam a estatística hoje como um direcionamento. Você vê diversos enfermeiros estudando estatística. Eu acho que qualquer profissional teria que saber um mínimo de estatística. E isso ia realmente abrir um mundo novo para a pessoa. Porque, realmente, eu vejo funcionar no meu dia a dia. E eu acredito que quando uma pessoa consegue enxergar, enxergar, ter a visualização em forma de gráfico, ou uma tabela, ou um estudo, do que aqueles números todos representam, é muito mais interessante, muito mais fácil de você entender. Como eu faço previsão de consumo de energia, eu tenho que dizer quanto que as pessoas vão consumir nos próximos 10 anos. Então, eu levo em consideração, nos meus modelos, por exemplo, a previsão de temperatura para os próximos 10 anos, a previsão de Caged para os próximos 10 anos. Eu levo em consideração variáveis, que, com a previsão dessas variáveis, eu consigo fazer um modelo matemático, uma soma, que vai me dizer quanto que vai ser o consumo no futuro. Então, a estatística, ela permite que você fale sobre o que vai acontecer no futuro, com uma margem de erro, claro, porque é muito difícil acertar perfeitamente o que vai acontecer. Mas o mais importante é que você tenha essa base para você direcionar a empresa, que vai aplicar as tarifas em cima desses megawatt-horas. Então, vai ter uma estimativa de quanto de receita a empresa vai ter e quanto que ela vai poder aplicar segundo a estratégia do grupo. É fundamental até para a contratação, se você sabe que o número de consumidores em uma determinada região vai aumentar, você sabe que ali você vai precisar de mais profissionais trabalhando. Vale a pena você estudar, você se dedicar ao seu estudo para aprender, até diferenciar qual técnica é melhor usar em determinado momento ou em determinado estudo. Você pode, por exemplo, fazer testes para identificar, usar cluster para identificar, estruturas de solo para saber se vale a pena furar um poço de petróleo ali ou não. Então, você tem várias formas de trabalhar com a estatística que são interessantes para a nossa sociedade. Então, é um trabalho muito rico que você pode usar a sua criatividade. Qualquer um pode fazer estatística. Se você não tem, se você tiver uma base de dados bem formatada, você consegue fazer frequências e gráficos e mostrar coisas interessantes, às vezes até com uma estatística bem simples. E é muito gratificante quando você vê que o seu trabalho você consegue acertar, você consegue bater meta e você consegue ver a sua empresa crescendo.